Ângel Souza, na Pistadinha Acesse Elden Divulgações Simbora abraçar, chega no lugar Eu tenho um biscoito, e ela tem uma bolacha Eu tenho um biscoito, e ela tem uma bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Eu já tô namorando, a gente se encaixa Quando se encontra, a gente se encaixa Eu já tô namorando, a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha E vem ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha E vem ralando o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito E ela tem uma bolacha E eu tenho um biscoito E ela tem uma bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Eu já tô namorando, a gente se encaixa Quando se encontra, a gente se encaixa Eu já tô namorando, a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha E vem ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha E vem ralando o biscoito na bolacha Helder Divulgações Acesse Helder Divulgações Eu decidi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Paguei a foto do meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Amor, amor Já que me ensinou a perder Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a perder Simbora! E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu decidi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Paguei a foto do meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a perder Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a perder Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Simbora, negão! Ao vivo! Simbora, Marazá! Alô, paredão, marquinha o som! Toca essa que é sucesso! E é o de divulgações Paredão, trovão, estourado Acesse Helder Divulgações Fui no forró, tá bombando o saranada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou o banal de anotando Saiu rascando no salão do minutinho Por uns minutos eu vi um puxiteado Um agarrado vem dizer sim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem! Tu vem pro véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem pro véi, porque sabe que aqui tem Chama! 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 Fui no forró, tá bombando o saranada E todo mundo dançando molim, molim Tu tá gostando, tá? Tu tá gostando, tá? Porque é o rei, né? Tá doidinha, né? E vem pro pé, e vem pro pé, porque sabe que é que tem Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro pé, e vem pro pé, porque sabe que é que tem Chama na pisadinha, menina, encerra em Alçosa Você quer ver que tá sábio, tá sábio, tá sábio, tá sábio É o Ver Divulgações Você quer beber cachaça, pô, toma, é cachaça, moata Acesse Helder Divulgações Ô paixão, vamos falar de amor Isso é pra tocar os paredões do som Fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim Se me esquece, some, se eu te ver de longe Vira a cara, finge que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, tem onde procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você, e você nunca soube parceria Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, e você nunca soube parceria Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro É ao vivo, nega Alô galerinha de Belo Horizonte, Minas Gerais Fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim Se me esquece, some, se eu te ver de longe Vira a cara, finge que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você, e você nunca soube parceria Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, e você nunca soube parceria Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Vale um real, mas eu adoro Helder Divulgações Helder Divulgações Acesse Helder Divulgações Eita, pisadinha Eita, pisadinha Serra de Alçosa, pá Cê patoca nos paredes onde são Hummm É bom demais, junho Não tá me custando caro Meus baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá ficando caro Quer viver sem você aqui não dá Eu vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais Mas de mim não sabe mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Baby volta pro seu nego Ou então eu pego Ou então eu pego Ou então eu pego Ou então eu pego Baby volta pro seu nego Ou então eu pego Ou então eu pego Ou então eu pego Baby volta pro seu nego Ou então eu pego Ou então eu pego Ou então eu pego Ou então eu pego Baby volta pro seu nego A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu parto tá ficando claro Que vivi sem você aqui não dá Vou pra os meus rolê pra te esquecer e volto Cada mês pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Baby, volta pro seu nego, ou então eu pego Baby, volta pro seu nego Baby, volta pro seu nego Baby, volta pro seu nego Ou então eu pego, ou então eu bebo Alô meu amigo Renê Elson Cluiu a vista Estourado Chama Helder Divulgações Acesse Helder Divulgações E mulher maravilhosa Ela é boa demais Tem jeito de uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do ragueiro Igual a você não tem Vou te apresentar pra ela Eu vou te chamar de meu bem Oh 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 O tom que Deus me deu De cantar pra você, meu bem É a rainha do vagueiro Igual a você, não tem Eu vou te apresentar pra ela Eu vou te chamar de meu bem Chama! Segura, menino! A pesadinha Eu canto nas vaquejadas Onde ela tá também O tom que Deus me deu De cantar pra você, meu bem É a rainha do vagueiro Igual a você, não tem Eu vou te apresentar pra ela Eu vou te chamar de meu bem Chama a tecladeira Simbora, ouviu? Helder Divulgações Parei da mala no som Toca essa que é sucesso Meu patrão Alô, parceiro Gilberminho O cara não fala Acesse Helder Divulgações Serra e Alçambra e Alçambra Ao vivo Simbora, manaça Chama que é sucesso Só na pisadinha, menino Alô, parceiro Gilberminho Alô, ar Produções Aquele abraço Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas era só um lance, uma distração O meu corpo era minha diversão Mas o combinado era não ligar Cê tá sentindo falta Cê tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Cê tá desesperada Tá louca na calçada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar E então bebe, vem me procurar Oh, bebe, vem me procurar Eita, pisada, boa sucesso em 2020 Tchau, viu? Chama! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Cê tá desesperada Cê tá desesperada Sem outras madrugadas Vai sim! Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Oh, bebe, vem me procurar Oh, bebe, vem me procurar Eu disse bebe, vem me procurar Oh, bebe, vem me procurar Chama! Oh, bebe, vem me procurar Bora balançar, menino Helder Divulgações Alô, galera de Minas Gerais E Vinópolis, Bahia Ao vivo Tô arranjando o som daqui a escuro Chama! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL